E que dá pra coroa, uma casa daquelas Você até fica aí, mas eu te sou favela Quero casar, quero sentir quem me alcança Você conhece a palma, mas eu tô querendo lá DJ, DJ, dá meu porra Quem já passou no sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião, o moleque não tá à toa O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro ou se é mansão, essa porra eu vou comprar Conquista em cima de conquista, vou me ter uma boa vida Acelerado, cante o mar, eu vou que se ousar Mas o princípio é da melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem me alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo lá Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo grana E aí, quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado Quem já passou no sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Tendo opinião que o moleque não tá a toa O nosso intuito é da melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro, se é mansão Dessa porra eu vou comprar Conquista em cima de conquista Obteu uma boa vida Acelerado, cante o mar, eu vou que cinza Mas no princípio é da melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Consequência fama, mas eu tô querendo grana Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Consequência fama, mas eu tô querendo grana Tô querendo grana